Estamos de volta com o Madinha e eu, né? Comadinha. Pra ler alguns depoimentos de vocês, os depoimentos que vocês têm enviado pra gente. Gente, no vídeo anterior, eu tava com esse óculos aqui. Esse óculos, ele é roubado, é furtado. Na realidade, ele tava aqui, em algum canto aqui. E eu não tinha ninguém, coloquei no rosto. Mas não vou furtar não, gente. Vou entregar pro zelador daqui a pouco, pra ver se encontra o dono e proprietário do óculos. Não é, vózinha. Ou ele é seu? Esse óculos é seu? Esse óculos aqui é seu? Bote. Ah, então bote. A vózinha disse que é dela, gente. Essa vózinha disse que é dela. Eu sei botar. Eu boto, senhora. Aqui, assim, ó. Assim, ó. Vou debaixo. Isso, a vózinha disse que é dela, gente. Aí. A vózinha disse que o óculos é dela, então... Vou debaixo. Pronto, tá certinho, tá certinho. Vou debaixo. Tava que... O óculos tava jogado, ainda um canto. E aí eu acabei colocando pra fazer o vídeo. Não dá nada. Mas... E aí eu acabei colocando pra fazer o vídeo. E aí eu acabei colocando pra fazer o vídeo.